Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso projeto dos hinos de adulto do Inário 5 da Congregação Cristã no Brasil E nós vamos passar agora o hino 140, 1-4-0, o hino que tem um bemol na nossa clave e o hino tem que ser muito bem destacadinho por causa das nossas cocheias pontuadas Cuidado por ele não fazer muito semeligado que a imandade não consegue entender o hino Temos que dar uma leve destacada no hino, nas notas, para poder que a imandade entenda o que nós estamos tocando Tá bom? Eu vou tocar um estrope para vocês verem do hino e depois eu vou falar como que faz esse destaque na nota Vamos lá? Tchau Bom, esse hino é composto de muitas cocheias pontuadas E semicocheias O que acontece? Muito arco para a cocheia pontuada e pouquíssimo arco para a semicocheia Só que na hora de executar, tudo o que nós temos que fazer? Nós temos que usar o nosso indicador, como eu sempre falo nos meus vídeos Sempre falo, sempre bato nessa tecla Use o indicador na hora de executar a semicocheia Certo? O bom é que vocês utilizem o indicador e o pulso também que ficaria mais correto Mas se vocês já colocarem uma pressão, uma leve pressão no indicador Já vai fazer um efeito diferente nas semicocheias, tá bom? Cuidado para não tocar assim, muito liso, olha só O visto muito de irmãos tocando assim Não está correto Porque quando a irmandade vai cantar, não consegue decifrar a frase, as sílabas Nós temos que levar para a irmandade como que se deve cantar Então, se fizer isso, vai ficar ruim para cantar Não vamos conseguir entender a música Então, nós temos que dar aquela destacadinha na semicocheia para separar, ok? O que tem esse hino é só isso É muita cocheia pontuada e semicocheia Façam o destaque, a nota E vai ficar bem tranquilo para tocar o hino bem correto, ok? Vamos lá, eu vou tocar ele agora na velocidade 84 Vocês me acompanhem no soprano Ou podem fazer o contrato também, se vocês quiserem Vamos lá, 3, 4, 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 e 4 e 4 e 4 e 5 Isso, muitos falam, ah, mas o violino tem que tocar semiligado, tá, semiligado, o que eu estou tocando é semiligado, se eu fosse tocar muito ligado, a irmandade não consegue entender, tá bom, Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.